hoje de deus acaba com esse sofrimento chegou o dia da tua vitória diz o senhor dos exércitos a minha saudação é capaz do senhor jesus cristo também amados meus irmãos você que ainda não é inscrito se inscreva nesse canal ative o sininho para receber as notificações deixe seu like é muito importante nos ajude neste canal abençoado por deus a divulgar a palavra de deus aleluia você nos ajude também rodando a nossa playlist nos ajude a alcançar o objetivo deste canal que é ganhar almas que é divulgar o reino de deus que é propagar o ano aceitável de jesus aí lhe brando e cassouro me manda ai que deus abençoe a tua casa abençoe a tua vida abençoe a tua família em nome de jesus meus irmãos deus colocou uma palavra muito forte no nosso coração deus acaba hoje com esse sofrimento em a tua vitória está chegando a tua vitória hoje é agora livro de gênesis capítulo 41 e o versículo número 44 em diante disse ainda faraó josé eu sou o faraó porém senti ninguém levantar a mão ou pé em toda a terra do egito chamou o faraó josé de zephanete panéia e dele uma por mulher a zenat filha de potifera fazardote de on e saiu josé por toda a terra do egito meus irmãos que história interessante muito linda essa história de josé uma história aleluia de sofrimento uma história que deus aleluia aleluia já tinha a escolha com a vida de josé desde o ventre da sua mãe a escolha que deus tinha a gente para josé era uma escolha diferenciada ô irmã da raiva josé começa a sonhar quando novo seus irmãos começam a invejá-lo ao ponto dos irmãos acabaram colocando ele dentro de uma cisterna e acabaram mais tarde vendendo ele para os maelitas aonde ele acaba entrando no projeto de deus se encontra no egito e é vendido para a casa de potifar a qual trabalha a qual conquista o coração de faraó de seu potifar e acaba aleluia o espírito de deus alcançando privilégio naquela casa ao ponto de potifar lhe dá a chave dele da casa dele os criados dele tudo à disposição de josé mas quando veio o perigo mas quando vem a tentação da mulher de potifar que que o josé faz abandona a capa e sai aleluia em retirada e a bíblia diz que ele fica aproximadamente 2 anos preso por causa da mulher de potifar nós conhecemos a história copeiro e o padeiro sonham um acaba morrendo mas um se lembra de josé ei josé sonhador mando raica Deus está dizendo aqui hoje acaba teu sofrimento chega hoje o dia da tua vitória mando rei que manarra uma palavra profética você que está me ouvindo agora ei está acabando o tempo de sofrimento em teu tempo de sofrimento está acabando diz o senhor li ca so re manarra levanta teu dedinho de profeta assim aponta para pessoa que está na sua direita na sua esquerda ou aleluia diz assim ó está acabando o tempo de sofrimento aponta para o lado da direita da esquerda esse crente lindo e formoso que está do teu lado esse teu parente esse teu companheiro essa tua companheira diga o tempo de sofrimento está acabando hoje levanta o dedinho de profeta diz assim está acabando o sofrimento hoje ei josé volte a sonhar josé sofrimento josé está acabando na tua vida lá que pra sui mandou e manda e nós sabemos o que aconteceu a e diz que então ele chega até a presença de faraó interpreta ouve o sonho de faraó interpreta os e faraó o levanta aleluia como governador não existia a profissão não existia o cargo eclesiástico governador aquele tempo faraó acabou criando aquele cargo especialmente para josé ei Deus está criando Deus Deus está formando Deus está realizando projetos para você depois desse sofrimento Deus está elaborando grandes coisas para você depois desse sofrimento sofrimento está acabando Deus está com grande projeto para entregar na tua mão é e que do vida bandar abaixo onde levanta a mão direita para o céu que eu quero profetizar para não perder as raízes aqui do meu canal porque eu sou profeta de Deus hein ai que da e que do vida bandar abaixo onde levanta a mão direita para o céu que eu quero fazer assim diz o senhor dos exércitos te prepara para receber algo grande que eu vou entregar na tua mão e diz o senhor tu vai dar testemunho ainda lá e com de a e para sui calabra show de manda ai é forte a presença aqui amados ei esse tempo de sofrimento acaba hoje diz o senhor hein tá chegando a tua vitória tá chegando aleluia alegria tá chegando a esperança você vai dar testemunho aleluia do que Deus vai fazer nesse ano de 2021 na tua vida e na tua casa ei você que está me escutando agora é forte que eu estou sentindo assim pode contar os dias que esse sofrimento está acabando hein diz o senhor pode contar os dias que Deus vai começar a mudar o cativeiro Deus vai começar a te colocar aleluia no centro desse projeto no centro da vontade de Deus você vai cair você vai estar lá você vai dizer mas como aconteceu como eu cheguei aqui o que que está acontecendo Deus vai de Deus manda dizer hoje acaba o sofrimento a sua vitória está chegando aí camando eu quero orar por você que está passando por sofrimentos está passando por deserto provações limitações está sendo zombado criticado invejado está passando como José Ei mas não se esquece de não deixe de sonhar continue sonhando acreditando lutando perseverando eu vou orar por você agora creio na vitória creio no teu potencial creio na tua confiança em Deus isso Pai Celestial eu oro agora por pessoas por famílias por obreiros por obreiras por pastores presbíteros evangelista diáconos meu Deus por esse servo por esta serva por este missionário por esta mensagem que esta mensagem meu Deus aleluia venha gerar fruto venha gerar arrependimento venha gerar meu Deus sonhos venha gerar projetos realizados aonde meu Deus a minha voz alcançar que o Senhor venha meu Deus libertar curar salvar que o Senhor venha meu Deus tocar em corações que ao fim dar meu Deus desta mensagem ao fim dar desse vídeo meu Deus quem estiver escutando vai ter a certeza Deus falou comigo e por esta palavra eu fui empaquetado eu recebi a minha vitória através desse vídeo eu recebi a minha vitória através desta palavra eu vou contar um testemunho aleluia que Deus aleluia foi comigo nesta palavra revelada pelo teu servo por este profeta que o Senhor possa meu Deus aleluia alcançar vidas alcançar ministérios alcançar famílias que esse vídeo venha alcançar meu Deus o mendigo a prostituta o alcoólatra o viciado que o Senhor possa meu Deus aleluia revelar meu Deus o teu projeto para o teu filho para a tua filha que depois desse sofrimento vem vitória depois desse deserto tem bonança depois desta dificuldade meu Deus tem vitória para contar tem testemunho para contar e o teu nome venha ser exaltado e glorificado para honra e glória de Deus Pai não se esqueça hoje acaba o tempo do sofrimento diz o Senhor dos Exércitos não se esqueça se inscreva nesse canal ative o sininho para receber as notificações aleluia deixe seu comentário estaremos respondendo e não te esqueça profetize contra esse sofrimento profetize contra essa dificuldade e não te esqueça você é profeta na sua casa você é profeta na igreja levanta o teu dedo e profetiza sobre esse sofrimento porque está acabando diz o Senhor dos Exércitos e não te esqueça